Aí pessoal, beleza? Aqui é o Luciano da Eletroar Elétrica Climatização, tô sozinho na obra aqui, que o rapaz saiu, que meu ajudante saiu pra comprar um negócio ali, beleza? Seguinte, esse ar-condicionado aqui, a condensadora ficava aqui embaixo aqui, eu fiz uma pré-infraestrutura aqui, uma pré-infra, beleza? Mandei a evaporadora pra cima, aqui tem um alçapão dentro da sala, mandei a tubulação pra dentro lá, o dreno tá saindo tudo em cima do telhado, beleza galera? Aqui já é a outra também, vou te mostrar essa daqui, beleza? Essa daqui é a máquina de 18 mil MBTUs, beleza? Aqui já tá operando, funcionando certinho, tá ok? Daqui a pouco eu vou te mostrar a parte de cima, essa aqui é uma pré-infra que fizemos, a evaporadora tava aqui, beleza? O pessoal vai reformar a casa, então vamos tampar esse furo aqui, beleza? Aqui é outro ar-condicionado de 12 mil MBTUs, tá ok? Aqui ó, beleza? A máquina tá aqui, beleza? Estamos fazendo uma pré-infra aqui também, beleza? Aqui ó, aqui eu tava no geladinho do ar-condicionado, agora saindo pro sol aqui, beleza? Aqui ó, beleza? Aqui ó, vai subir lá pra cima, beleza? Aqui é o dreno, tá descendo aqui, beleza? Vai descer ali, beleza? E essa máquina vai ficar em cima do telhado lá, beleza? Aqui galerinha, eu vou te mostrar o seguinte, vou te mostrar onde coloquei a condensadora do ar-condicionado de 18 mil MBTUs, beleza? A condensadora tá em cima do telhado, estou chegando aqui agora, beleza? Tô subindo aqui agora pra mostrar pra vocês, aqui ó, beleza? Aqui ó, colocamos em cima do telhado Aqui ó, colocamos aqui ó, em cima do telhado Aqui tem a caixa d'água Agora, eu vou te mostrar pras aqui O que é isso?